É Dinho, é 13, é Caceres Feliz É Caceres nas mãos do povo É Dinho, é 13, é Caceres Feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero o PT, quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis É mais escola, mais saúde, educação É mais emprego, água pra população É mais sorriso, é alegria, é o novo É Dinho, é perfeito É Caceres nas mãos do povo É Dinho, é 13, é Caceres Feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero o PT, quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis É Dinho, é 13, é Caceres Feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero o PT, quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis